Olá pessoal, aqui é a Grazi e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o livro Acordo com o Jogador Bilionário da B.B. Cure. Gente, que livro, que livro. Eu preciso muito falar com vocês sobre esse livro. Mas antes disso, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Se for novo aqui, se inscreva, ative o sininho de notificações para vocês não perderem nada. Vou postar por aqui. Se ainda não se segue, eu adoro o livro no Instagram, vou deixar o arroba aparecendo aqui para vocês. E também tem o link no box de informação. E se for adquirir qualquer item, qualquer coisa no site da Amazon, Não se esqueça de adquirir com o meu link, que adquirindo por ele, vocês ajudam muito no crescimento do canal. E não paga nada mais por isso, tá bom? Agora vamos lá, que eu vou contar para vocês mais sobre Acordo com o Jogador Bilionário. Eu já li outro livro da B.B. que foi A Garota Virgem do C.O. Gente, foi outra leitura maravilhosa, outra leitura incrível. Tem resenha aqui no canal, vou deixar nos casos para vocês conferirem. E, gente, leiam. Apenas leiam, porque foi uma leitura deliciosa. Assim como Acordo com o Jogador Bilionário. Que livro gostoso de ler, sabe? Eu li super rapidinho, gente, porque é daqueles livros que você não consegue parar. Já adianto que é um livro para maiores de 18 anos, porque vamos ter aqui bastante cenas hot. Então, se você também não curte muito aí, já vai sabendo que tem bastante cena hot aqui no livro. Então, recomendo para maiores de 18 anos, tá bom? O livro tem 531 páginas, está disponível no Kingdom Unlimited e o e-book dele custa apenas R$2,99. Então, assim, não tem desculpa para você não ir ler esse livro, gente. Porque, além de ser uma leitura, assim, super gostosa, super agradável, daquelas de te arrancar sorrisos bobos do rosto e ainda te deixar com o coração quentinho, é um livro que está super baratinho e, além de tudo, está disponível aí se você é assinante do Kingdom Unlimited, tá bom? Então, vamos lá agora. Chega de falar muito aí. E vamos contar aí do que se trata Acordo com o Jogador Bilionário. Aqui, em Acordo com o Jogador Bilionário, nós vamos conhecer a história de Lua Maria. Lua tem 23 anos, mora nos Estados Unidos, ela é brasileira, mora nos Estados Unidos e ela acabou de entrar ali para uma das maiores empresas de tecnologia, que é a McBride. E ela trabalha nessa empresa, assim, e ela está muito, muito feliz e muito honrada porque é uma das maiores empresas de tecnologia ali de Nova York. A Lua é uma garota muito bonita e ela é a famosa garota fora dos padrões porque ela é plus size, ela é fora do peso padrão que todo mundo acha que tem que ter, sabe? Todas as pessoas têm que ter. Então, ela já está resolvida com isso, mas é claro que tem os altos e baixos. Tem horas que ela não se sente tão bonita, não se sente tão bem por conta do peso. Então, ela tem esses altos e baixos dela. Mas está tudo bem, ela está feliz, ela está morando nos Estados Unidos, coisa que ela queria há muito tempo. Ela tem a melhor amiga dela, ela tem a tia dela também que mora ali nos Estados Unidos e ela está trabalhando no emprego dos sonhos de muitas pessoas, né? Uma das melhores empresas ali dos Estados Unidos. E nós vamos conhecer a história de Luca McBride. Ele tem 26 anos, é bilionário, é um dos melhores jogadores de basquete ali da NBA. Ele está no auge da sua carreira e, gente, ele é filho, né, dos donos ali da empresa de tecnologia McBride. Então, ele é o herdeiro ali de toda essa fortuna. Fora a fortuna que ele faz jogando basquete, sendo um dos melhores jogadores da NBA. Ele, além de tudo, é um cara muito bonito. Ele é alto, né, alto, louro, olhos claros, sabe, forte, super educado, super gente boa, super prestativo, super amigo. E ele, depois de um acontecimento de alguns anos atrás, ele foge de relacionamento sério. Ele não quer saber de relacionamento sério, sabe? Então, ele é aquele cara que ele ficou uma vez, acabou. Não existe ficar outra vez com ele, sabe? Então, ele criou quatro regras pra vida dele, depois desse acontecimento ali na vida dele. Que é não se apaixonar, não levar uma garota pra casa, não ficar com a mesma garota mais de uma vez. E não trocar telefone com essa garota. Então, ele criou essas quatro regras pra ele. E ele tá levando ali esse tempo todo super de boa. Até que um dia, na festa do seu amigo ali, do aniversário do seu amigo, ele acaba conhecendo Lua. Lua já é totalmente aversa ali a jogos. Ela não gosta de jogadores, ela não curte jogos, muito menos basquete. Ela não sabe nada, absolutamente nada, sobre basquete, sobre jogadores, quem é famoso, quem faz isso, quem faz aquilo. Então, ela não faz ideia de quem é Luca, sabe? E por conta da sua amiga, da sua melhor amiga ali com quem ela divide a casa, ela acaba indo parar nessa festa. Que é a festa de um dos amigos de Luca, que também é jogador. A amiga dela faz a cabeça dela, fala com ela que ela precisa ir, que por favor, e tudo mais. Então, ela acaba cedendo e acaba indo. E na festa, então, o Luca acaba vendo a Lua. Ele acha ela muito bonita. E até aí, tudo bem. Só que o que mais intriga ele, é ela olhar pra ele e não, sabe? Pra ele fingir que não o conheceu, sabe? Mas realmente ela não conhece, ela não sabe quem é ele. E aí, nós vamos ver, né, o ego dele ali, né? Sendo, como assim, essa garota olhou pra mim e revirou os olhos e não fez nada, sabe? E isso encuca ele, sabe? Ele fica mais ainda encucado, porque que ela não deu atenção pra ele. Porque ele é o Luca McBride. Então, depois de um tempo, ele fica com ela na cabeça, porque realmente ela chama atenção dele. Ela realmente é uma mulher muito bonita. Ela é morena, com os cabelos longos, sabe? Quase chegando ali no final das costas ali. Então, pra ele, ela é uma mulher muito bonita, sabe? E ele até pensa, putz, será que ela é uma modelo plus size, sabe? Porque realmente ela é muito bonita. E aí, depois de um tempo ali da festa, os dois acabam se encontrando novamente. E tem toda uma reviravolta, gente. Acaba acontecendo algo ali na festa. E por conta desse algo na festa, Luca acaba, junto do seu assessor, Ritio, tentando ir atrás de Lua, fazendo com que ela sente um acordo, sabe? Um acordo de um falso namoro. E só que Lua não concorda muito, porque ela achou o Luca o típico jogador padrão, louro, alto, rico, que acha que pode fazer o que quer, falar o que quer com as garotas, sabe? E ela sabe muito bem que ela jamais seria o tipo de garota que ele olharia, sabe? Ela já sabe disso. Na cabeça dela faz todo sentido ela não ser nada bonita, nada chamativa ali pros padrões de um jogador de basquete famoso, renomado e tudo mais. Então, ela tem isso na sua cabeça. Por conta disso, realmente ela não gosta muito de sair pra essas baladas e tudo mais, porque ela sabe que ela não faz parte ali, né, do padrão que a sociedade impõe. Então, por conta desse acordo, que ele chega pra ela, fala pra ela, explica pra ela tudo que pode acontecer para os dois, sabe? Pro bem dos dois. Ela, se vendo ali de uma forma que pra ela seria muito benéfico, ela acaba aceitando esse acordo de falso namoro. Então, ela assina esse contrato e a partir daí nós vamos ter a história de Lua e Luca, gente, de uma forma muito, muito gostosa, sabe? Muito gostosa mesmo. Eu amei ter lido esse livro, assim, eu não conseguia parar de ler, sabe? Várias e várias vezes o meu marido me perguntou o que pra você tanto rir, sabe? Porque, realmente, a forma como os dois se tratam fazia com que eu sorrisse durante a leitura, sabe? Fazia com que eu ficasse totalmente imersa ali, imaginando as cenas, imaginando o Luca, a Lua, sabe? A Vivi, ela tem esse dom, ela consegue te fazer entrar na história de cabeça, sabe? Você se sente parte da história, você se sente um personagem dela. E justamente por eu também ser fora dos padrões, eu me identifiquei muito com a Lua, sabe? Muito, muito mesmo, sabe? Me levou até ali pra minha juventude, pra minha adolescência. Aquela parte que você está na escola e tem, né? Ali o ensino médio ali, os caras lindos e maravilhosos. E você olha pra eles e fala, jamais olhariam pra mim. Então eu me identifiquei muito com isso, muito mesmo. E eu gostei muito da forma como a Lua, ela já é uma mulher que sabe de si, sabe? É óbvio, como eu disse antes, ela tem os seus altos e baixos. Ela tem a sua insegurança, sim, por conta do corpo dela. É óbvio que tem. Só que a forma como o Luca coloca pra ela, que ela jamais deveria se olhar dessa forma, que ela é tão ou mais bonita do que uma mulher modelo padrão, sabe? Ela começa a se olhar de outra forma. Ela já se olhava, mas ela consegue se olhar mais ainda de outra forma, sabe? Ela começa a ver que realmente um corpo, sabe? Não quer dizer nada. Que acima de tudo, caráter é o que faz uma pessoa. Então, ver os dois juntos, gente, é de uma fofura. É de um aquecimento, assim, de você querer entrar no livro e agarrar os dois, sabe? De verdade. Porque foi um livro que me despertou muitas emoções. Foi um livro que me fez, assim, que ganhou realmente no coração, sabe? Sem brincadeira alguma, eu achei que eu tinha gostado de A Garota Virgem do Senhor. Eu achei que a Vivi tinha me enganhado ali, sabe? Que foi o primeiro livro que eu li dela. Mas quando eu li O Acordo com o Jogador Bilionário, eu falei, gente, não é possível uma pessoa conseguir, sabe? Passar mais ainda o que ela já tinha feito. Ela tinha me enganhado ali no primeiro livro que eu li dela. E ela conseguiu me ganhar mais ainda agora nesse segundo. Então, assim, é um livro, como ela mesmo diz ali, já no comecinho. Não é um livro pra você esperar histórias mirabolantes. Não é um livro pra você ficar, nossa, e agora? O que isso vai acontecer? Será que isso? Não. É um livro clichê. É um livro de romance clichê. É um livro totalmente pra você apenas se divertir, se entregar, sabe? Se envolver ali com esses dois personagens. Querer levar esses personagens pra casa. É um livro pra você se distrair, sabe? Esse é o ponto. Então, se você vem aí de uma leitura mais pesada, de uma leitura mais arrastada, gente, apenas se jogue nesse livro. Porque é um livro muito gostoso de ler, sabe? Ele tem 531 páginas que você não vê passar. É um livro que vai, sabe, te puxando pro próximo capítulo de uma forma que quando você vê, já terminou a leitura. Então, assim, eu super, super indico. Como eu disse, é um romance clichê, mas é daqueles romances de te deixar com quentinho no coração. Daqueles romances de te arrancar sorrisos bobos no rosto. E daqueles romances de te fazer suspirar todo o livro. Porque a forma como o Luca trata a lua, a forma como os dois, aos poucos, vão se apaixonando, é incrível. É muito gostoso de ler, sabe? Então, eu super, super indico pra vocês. Se você ainda não leu, leia. Porque vale cada palavra, vale cada página, vale cada capítulo. Então, apenas leia esse livro porque eu gostei demais, gente. Sério, eu gostei demais mesmo. Obrigada, Vivi, por mais essa oportunidade de ler um livro seu. Porque foi um livro muito gostoso de ler. E eu, sim, super indico pra todo mundo. Então, assim, se você gosta de romance hot, mocinhas aí, né, fora do padrão, mocinhas plus size, nós vamos ter também aí esse namoro falso, sabe? Uma cama só, porque vamos ter isso também. Então, se você curte, gente, esses romances assim, sabe? Livros que te deixam com quentinho no coração, faça um favor de ler acordo com um jogador bilionário que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você já leu, já ouviu falar do livro, deixa aqui nos comentários, por favor. E não se esqueça que se for adquirir, o link vai estar aqui no box de formação. E adquirindo por esse link, vocês ajudam muito aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de curtir muito e de compartilhar com seus amigos que também gostam de livros assim. E se for novo aqui, se inscreva. Beijão e até o próximo vídeo.